O ser humano passa mais de 8 anos da sua vida a comer, a comprar alimentos e a cozinhar. É tempo a mais para não praticarmos uma alimentação como deve ser, não achas? Agora já sabes, 10 mitos sobre a alimentação que devias esquecer. O miolo do pão engorda. À conta deste mito, comemos a códia do pão completamente tranquilos. Mas tenho uma notícia para ti. O pão é igual por dentro e por fora. É igual comermos o miolo ou a códia. Aqui o que realmente interessa é a quantidade de pão que tu comes. E o que lhe pões em cima? Na época de exames faz bem tomar vitaminas. Se mantiveres uma dieta saudável e fizeres exercício, o que tens de fazer durante a época de exames é estudar e não culpares as vitaminas se alguma coisa não correr bem. Os alimentos que ingerimos diariamente já têm os nutrientes necessários para podermos tirar 20 a tudo. Beber muita água emagrece e bebê-la durante as refeições engorda. É que nem uma coisa nem outra. A água é um alimento que não tem calorias nem o poder de anular os efeitos provocados pela ingestão de uma tablete de chocolate inteira, depois de um dia terrível. Pois é, temos pena. O líquido do iogurte faz mal. Na verdade, a água que encontramos no iogurte não é nada mais nada menos do que uma parte do líquido que estava dentro do alimento de que é feito o iogurte. Da próxima vez, mistura tudo e vais ver que até sabe melhor. Comer fruta depois das refeições engorda. É a mesma coisa comeres fruta antes, depois ou durante a refeição. As calorias da fruta são as mesmas e os efeitos que ela provoca no teu corpo também. Outra coisa é se estiveres neste momento a meio da tua Operação Biquíni 2017, pois se comeres uma maçã antes da refeição, depois vais comer menos porque terás menos apetite. Logicamente. As dietas vegetarianas não são saudáveis. Uma dieta vegetariana pode ser tão equilibrada quanto uma dieta com proteína animal. Pensa que cada alimento é constituído por vários nutrientes e que, por exemplo, as proteínas não são propriedade exclusiva da carne. Misturar hidratos de carbono e proteínas engorda. Este é o grande fundamento em que se baseiam a maior parte das dietas sem acompanhamento profissional e que carecem de base científica. Nenhum alimento é 100% feito de hidratos de carbono, proteínas ou lípidos. Um sumo detox substitui uma refeição. Hum, não. De todo, não. É verdade que os sumos detox são riquíssimos em nutrientes e que beber um sumo destes será certamente melhor do que comer açúcar. Mas não devem ser os substitutos de uma alimentação equilibrada. Saltar refeições emagrece. É completamente o contrário. Quando saltas uma refeição, o teu corpo, que odeia passar fome, irá responder-te da pior maneira, guardando o máximo de gorduras que conseguir quando fores comer o teu próximo alimento. E chegámos ao mito mais mito de todos. Os produtos de light não têm calorias. Peço desculpa, mas é mentira. Estes produtos têm calorias e, em vários casos, muitas calorias. Para que tenhas uma ideia, um prato de carne assada tem muito menos calorias do que um pacote de batatas fritas light. Agora já sabes, subscreve o canal.